Ousar trazer a natureza para dentro de casa, criar um ambiente criativo, sair daquele padrão e não ter medo de abusar de cores, de nuances, de texturas e abusar do verde. Traz um ambiente único, que nós vamos mostrar para você agora aqui no nosso decore, com a convidada arquiteta Camila Coteiro. Camila, parabéns por esse ambiente tão criativo. Muito obrigada. Vamos lá, conta para a gente por onde você começou, a gente vê aqui nesse ambiente que você ousou. Sim, sim. Esse espaço não era todo integrado dessa maneira, a sala, a gente tinha umas paredes aqui. E a proposta inicial era promover a integração entre todos os ambientes, entre a cozinha, a sala e aqui onde era a sacada, né? Tornar isso um único espaço, por isso até que a gente criou a ilha aqui. Então, assim, inicialmente a ideia era integração e a cliente, ela gosta muito de verde, de natureza. Ela também deixou a gente ousar na questão das cores, ela é muito criativa, então a gente conseguiu, com o aval dela, proporcionar também esse ambiente todo trabalhado na vegetação, nas cores e na iluminação também. Olha só, gente, vai aí uma dica para você, a primeira de muitas que virão hoje. Hoje, permita-se, permita que o seu profissional ouse, traga cores. A gente vê aqui um sofá, as cadeiras verdes, falando em cadeira, os nossos agradecimentos a Castelo Móveis e Decorações, que não só traz um mobiliário lindo para a gente, mas a convidada, Camila, que traz muitos móveis que você confere nesse ambiente hoje. É tudo Castelo Móveis e Decorações. Camila, quer dizer então que a sua cliente permitiu, falou, Camila, carta branca, pode ousar, pode ter cadeira verde, pode ter sofá, pode ter móveis, enfim, com cores e com muita criatividade. Sim, essa cliente, ela, diferente, assim, da maioria dos clientes que tem um pouco de resistência, na verdade é medo, eu acho, não é nem resistência, né? Tem medo de, às vezes, enjoar, ficar feio, então prefere seguir aquela coisa mais tradicional, aquela coisa mais padrão. Ela não, ela, era engraçado até que ela perguntava, ai, você acha que vai ficar feio, né? Ela perguntava com medo e eu falava, não, de jeito nenhum, eu adoro, acho que vai ficar ao máximo. Então, ela é uma pessoa muito criativa, com muito bom gosto, aí a gente se uniu e conseguiu, assim, inovar, fazer uma coisa mais criativa e diferente. É, isso é super importante da gente falar, porque as pessoas, normalmente, elas falam, ai, gente, eu queria aquele apartamento de revista, eu queria aquela sala de revista. Vai na casa a cor, fala, ai, que coisa linda, e na hora de fazer, fala, ah, não, verde na minha cozinha eu não quero. Não, o sofá verde, a cadeira verde. A mesa rosê. A mesa rosê, é verdade, não quero. E é tudo isso que traz esses ambientes. Mesmo dentro da Castelo Móveis e Decorações, existe um showroom pra demonstrar os móveis, demonstrar as coisas, em cores clássicas, tons neutros. Mas um catálogo gigante pra você escolher cores, texturas, misturar cores. E as pessoas ficam com medo. Com medo. Então, não tenha medo. Bom, vamos começar a falar, aqui a gente nota, realmente, que tinha uma varanda, né? Sim, uma sacada. E essa, uma sacada, essa sacada você integrou, formando uma bancada. E você foi dando uma continuidade aqui nesse móvel, vindo aqui pra sala. Fala pra gente dessa concepção. O projeto, como todo projeto, ele sofreu algumas alterações, é normal esse processo projetual. Mas, desde o início, a gente tem a ideia de fazer um móvel aqui que ligasse com a sala, tá? Assim, essa é uma ideia que a gente teve primordial e inicial e ela se manteve até a execução. Então, a gente queria integrar e a gente, além de fazer isso tirando as paredes, a gente fez isso através do mobiliário. A gente nota aqui as banquetas, por exemplo, lindas. Essa daqui, da Castelo? Da Castelo. E nessa banqueta, como é que foi a escolha? Conta pra gente, ensina a gente a escolher também. Por que uma banqueta de palinha com esse couro? Aqui, como dá pra notar, tem muito essa questão do natural, né? Então, isso a gente quis refletir também na banqueta. Essa telinha, essa palinha, ela remete ao natural, junto com o corino também. Então, é por isso que a gente fez essa composição. Ah lá, tá vendo, gente? Tudo tem um porquê. A gente, quando vê um ambiente lindo, fala, nossa, que lindo! Foi sem querer. Não, é tudo proposital. Ficou maravilhoso. Com essa bancada linda que você fez, quer dizer, você tirou toda a parede que tinha, criou aqui um ambiente de uma única unidade. Sim, sim, é. A gente fez essa ilha, né, bem extensa. Ela sai da cozinha, ela entra no que era a sacada e quase chega na sala, né? Essa bancada de branco paraná, mármore branco paraná. O armário aqui embaixo é verdinho menta também. Tudo com essa questão das cores, natural, integração. E ficou maravilhoso. Agora, vamos falar um pouco dessa sala que você criou, que ficou linda. Adorei a ideia de você compor um sofá com uma mesa oval e as cadeiras. Uma composição que eu acho muito bonito, mas assim, até para nós profissionais, às vezes a gente está tão acostumado a fazer sempre aquele mesmo padrão por conta dos pedidos do cliente, que de vez em quando até a gente tem essa resistência de criar e acaba surgindo esse bloqueio. Mas com a minha cliente também muito livre, ela trouxe essa proposta. Primeiro eu fiquei com um pouco de receio, depois eu falei, não, vamos fazer e ficou super legal, ficou incrível. Eu até peguei essa ideia, essa proposta e coloquei em outros projetos, porque eu achei que realmente ficou muito legal e fugiu do tradicional. Você sabe, muitas vezes a gente vai até restaurantes muito bem projetados e a gente vê isso, né, uma mesa composta com sofá, com as cadeiras, e aí todo mundo fala assim, ah, eu quero aquela mesa do sofazinho. Aí você senta e fala, poxa, que delícia você sentar a mesa no sofá e por que não ter em casa? Olha isso, aqui nesse apartamento a gente nota exatamente que você tem todo o charme e conforto nas coisas que você encontra, então de novo a gente fala de ousar. Falando em ousar e as cores. Sim, a gente combinou aqui o rosê com verde, não só nesse ambiente, no restante do apartamento também tem um pouco dessa composição. Eu particularmente adoro essa composição de verde com rosê, é tendência, fica lindo. Tem tido uma aceitação bem grande, muitos clientes chegam no escritório e falam, ah, eu gosto muito daquele verde menta com rosê. Fica uma dica aí, gente, verde com rosê, tá super em alta, tá bom? É uma tendência e a gente pode ver que deu super certo aqui. Nossa, ficou maravilhoso, muito, muito lindo. Agora, o espelho também é um grande protagonista aqui. Eu já vi esse espelho em outras, dentro do showroom da Castelo, em outras composições. Ficou maravilhoso o conjunto do espelho com o aparador. É, eu gosto muito disso, eu uso muito também esse espelho de chão atrás do aparador. Eu acho que fica super contemporâneo, fica super bonito. E nesse caso particular desse apartamento, a grande sacada é que o espelho dali onde ele tá, ele reflete toda a vegetação que a gente tem aqui na sacada. Gente, realmente, quer dizer, parece que além, além da beleza dele, você tem o verde por toda a parte. Agora, e esse canto, não sei se eu posso chamar de canto que você criou. Gente, essa poltrona é costela? É poltrona costela. Ai, ela é linda, linda. Linda e super confortável. Maravilhosa, com aquelas mesinhas de canto que você conferiu também em outras composições lá na Castelo. Mas, gente, com esse vaso, é um jasmin? Sim. Olha só, gente, a natureza dentro de casa. Olha o poder que tem. Junto com o sofá, quer dizer, você além de criar um ambiente lindo, aconchegante, super funcional. Porque pra ver a televisão aqui... Pra ver televisão, ler um livro ou simplesmente descansar. Ela tá ali pra... É, com um ambiente desse, vem só de você sentar ali. E olha só que legal, gente. Vem aqui comigo, Camila. Vamos mostrar pro pessoal que isso aqui integra. Sim. Ó, é uma coisa, é uma coisa única. Gente, olha aqui. Ela fez até um home office aqui. Quer dizer, na composição aqui da televisão, aqui, gente, você pegou uma cadeira e montou aqui um lugar de trabalho. Uma estação de trabalho. Sim, ela não trabalha em casa, mas ela faz algumas coisas do trabalho em casa e aí por isso era importante também que ela tivesse esse espaço. Ela tem um ambiente que é um escritório mesmo, mas ela queria esse mini escritório na sala. Ela gosta de sub-espaços, né? É, eu na verdade, eu vou te dizer, eu acho, eu gosto muito do espaço que você tá integrado. Porque às vezes a pessoa tem um espaço lindo desse e fica fechada dentro do quarto. Sim. Gente, por que não? Vem pra sala. Olha, tudo muito lindo. A gente nota aqui que os móveis foram muito bem colocados, muito bem posicionados. Você tá de parabéns pelo projeto. E uma coisa que a gente nota que também fez muita diferença foi o projeto de iluminação. Sim, é, eu gosto muito de trabalhar a iluminação. É uma das minhas partes favoritas na hora de projetar. Ela também gosta muito de iluminação. Aí juntou, né? Que ela era uma coisa muito importante pra ela, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Foi onde a gente fez a composição. Olha só, então você não só está convidada, como já tem data marcada, semana que vem. A gente continua falando desse ambiente aqui no nosso decore, mas pra falar de iluminação. E você vai entender o porquê de cada luz em cada lugar. Tem porquê? Tem porquê. É isso aí, querida. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E fica aí os nossos agradecimentos a Castelo Móveis e Decorações, que traz um mobiliário lindo, bacana, muitas e muitas ideias, profissionais maravilhosos pra trazer dicas e mais dicas pra você. Pra você transformar o seu ambiente. É o nosso decore pra você.